Oi, tudo bem? Deite-se, ou se preferir sente-se, 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 sente-se. Coloque-se em uma posição confortável. E não se esqueça dos fones de ouvido. De ouvido, de ouvido, de ouvido. De ouvido, de ouvido, de ouvido, de ouvido. De ouvido, de ouvido, de ouvido. De ouvido, de ouvido, de ouvido. TK-TK. T Dami, 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 D Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Faz bem.